Olá, alunos do sétimo ano, como vocês estão? Tudo bem? Bruno, Matheus, Pedro, como estão fazendo os exercícios? Estão se saindo bem? Espero que sim! Então, olha só, eu expliquei para todos vocês na aula anterior os tipos de sujeito. Então, vocês sabem muito bem que para vocês analisarem o sujeito, tem que encontrar o verbo, separar o sujeito do predicado, para vocês saberem que tipo de sujeito ele apresenta, né? Agora vocês irão trabalhar a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Olha só a diferença agora, até então nós estávamos trabalhando os tipos de sujeito, agora não temos mais tipo de sujeito, ou é oração sem sujeito ou oração inexistente. Então, vocês terão agora uma breve explicação, espero que vocês consigam acompanhar, se não conseguirem, entrem em contato comigo para que eu possa auxiliá-los melhor, e após essa aula, façam os exercícios que estão na apostila. E também no plural. Ah, eu ia esquecendo de perguntar, fizeram os exercícios que eu coloquei lá, tipos de sujeito? Vocês viram as orações? Acredito que não tenha esquecido de nenhum aluno da sala, não é mesmo? Então, vamos à nossa explicação agora? Vamos lá! Orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Algumas situações em que a ação não necessita de um sujeito, como não há sujeito, não precisa estabelecer concordância. Não vão para o plural, como no sujeito composto. O meu verbo é chamado de verbo impessoal. Então, observem B. Quando eu falo que a minha oração é sem sujeito ou um sujeito inexistente, eu falo que o meu verbo, eu tenho um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? Aquele que não precisa de um sujeito. Então, ele é impessoal, não precisa da pessoa. Agora, para eu saber analisar a minha oração, quando ela é uma oração sem sujeito, eu preciso estar atenta a uma lista de verbos. Quais são os verbos impessoais que nós temos? O verbo fazer, o verbo haver de existir, o verbo ser e o fenômeno da natureza. Então, primeiro nós vamos pelo verbo fazer. Faz muito tempo que eu espero. Eu observo que quando eu falo faz muito tempo que eu espero, eu tenho aqui demonstrando um tempo decorrido. O que é um tempo decorrido? Um tempo que se passou, que indica o meu passado. Então, quando eu utilizo o meu verbo fazer no tempo decorrido, observo que o meu verbo está na terceira pessoa do singular. Ele sempre estará no singular. Não existe fazem muito tempo que eu espero. E sim, faz muito tempo que eu espero. Depois eu vou para o verbo haver e existir. Trabalhando esse verbo, havia muitos outros alunos naquela escola. Havia no sentido de existir. Existiam muitos outros alunos naquela escola. Então, vocês podem observar também que muitos outros alunos estão no plural. Porém, o meu verbo haver está no singular. Por quê? Porque aqui eu tenho uma oração sem sujeito. Por isso é que o meu verbo haver não vai para o plural. Ele fica na terceira pessoa do singular. O próximo. Houve mudanças na videoaula. Havê, que me indica aconteceram, então ocorreram. Aconteceram mudanças na videoaula. Ocorreram mudanças na videoaula. Então, esse meu verbo haver está no sentido de acontecer ou ocorrer. Porém, como eu posso observar aqui, ele não foi para o plural. Mesmo que a palavra mudanças esteja no plural. Por que ele não foi? Porque ele é o meu sujeito inexistente. Depois vocês têm aqui o verbo ser. Indicando tempo, horas e fenômeno natural. Aí eu tenho oração. Ainda é cedo. Indicando o quê? Indicando tempo. Quando eu falo cedo, eu estou indicando tempo. Verbo ser. Eram três horas quando ele chegou. Está indicando o quê? Horas. Mas observe. Eram três horas. Quando eu falo aqui de três horas, indicando a hora, o que aconteceu com o meu verbo? Ele está... Eram três horas. Eu flexionei o meu verbo. Aqui ele está na terceira pessoa do plural. Então, o meu verbo ser, ele é flexionado quando eu estou indicando horas. E depois, é inverno no hemisfério norte. Indica um fenômeno natural. Então, podem observar que o meu verbo é, ele é classificado também aqui como sujeito inexistente. Ok? Depois nós vamos para fenômenos da natureza. Ventou muito durante a noite. Trovejou a noite passada. Então, vocês podem observar que um fenômeno que acontece na natureza, ele não indica uma ação. Ele indica algo que aconteceu na natureza. E não que alguém tenha praticado. Mas vocês têm que tomar cuidado com a frase. Choveu canivete esta noite. Então, eu posso observar. Ah, choveu um fenômeno da natureza. Mas observa a minha oração. Choveu canivete esta noite. Aqui eu tenho uma linguagem conotativa. Que linguagem conotativa mesmo? É aquele sentido figurado que nós vimos em sala de aula. Porque quando chove, canivete não chove. Por isso escrevi num sentido aqui, figurado. Então, observe. Choveu canivete. O que choveu esta noite? Canivete. Então, ele me indica aqui o meu sujeito. Então, cuidado. Aqui ele não é fenômeno da natureza. Verbo com sentido determinado. O que choveu esta noite? Canivete. Choveu canivete esta noite. Sujeito. É o canivete predicado. Choveu esta noite. Ok? Observe. Havia muitos alunos na sala de videoconferência. Verbo haver no sentido de existir. Existiam muitos alunos na sala de videoconferência. Ele está no sentido de existir. Porém, ele é o verbo haver. Ele está no plural? Não. Ele está... Eu sempre vou trabalhar no singular. Existiam muitos alunos na sala de videoconferência. Este aqui já é o verbo existir. Vocês podem observar que o verbo está flexionado no plural. Terceira pessoa do plural. Qual é o meu sujeito? Muitos alunos. Qual é o meu predicado? Existiam na sala de videoconferência. Então, eu tenho que observar bem no meu verbo existir. Ok? E depois eu tenho... Houve muitas aulas no plural. Sentido de aconteceram. Aconteceram muitas aulas no plural. O verbo acontecer. Então, há uma diferença quando eu tenho o meu verbo haver no sentido de acontecer e quando eu tenho o meu verbo acontecer. Então, qual é o meu sujeito trabalhando com o verbo acontecer? Sujeito. Muitas aulas. Predicado. Aconteceram no plural. Então, podem observar. O meu verbo haver no sentido de acontecer. Só que ele é o verbo haver no singular. Agora, o verbo acontecer com o verbo acontecer mesmo. Então, o meu verbo está no plural. Faz tempo que estudo essa matéria. Com o sentido de tempo decorrido. Estou falando do tempo passado. Então, os alunos fazem todas as atividades no plural. Verbo fazer. Sujeito. Os alunos. Predicado. Fazem todas as atividades no plural. Então, presta bem atenção. Aqui eu tenho faz indicando o tempo decorrido. Sempre no singular. Aqui o meu verbo está flexionado. Os alunos fazem todas as atividades do plural. Aqui eu já vou encontrar o meu sujeito e o meu predicado. Na oração de cima, eu não tenho sujeito. Por quê? É o meu verbo aqui determinante. É o verbo fazer. Se eu não tenho sujeito, é o meu sujeito inexistente. Observando de novo. Aconteceram. Verbo acontecer. Aqui eu posso observar. Ouve. Ouve. É no sentido de acontecer. Mas eu escrevo o verbo haver. Sendo assim, ele é um verbo, é um sujeito inexistente. Ok? Então, essa é uma explicação bem breve sobre o que nós temos de orações sem sujeito ou sujeito inexistente. Dúvidas? Perguntem. Me informem que eu estarei auxiliando vocês um pouquinho mais. Faremos alguns exercícios para ver se vocês conseguiram entender um pouco sobre o que é uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Ok? Até a próxima, então.